Olha quem chegou, ele fez trança na cabeça Olha que legal Ficou muito irado Ficou muito irado Ficou maneiro O que é isso? Bud? É o Bud? Ai, tá aqui atrás Ai, meu Deus Ele empurrou meu Olaf Pra ficar no paninho, pra você ver, né? Comprei o azul pra consumir, tá com quatro, pelo menos Ah, é, meu Como assim é? Nah Beija Pra ver o que eu vi Vai lá, não parece Agora tem muita responsabilidade Maior responsabilidade, Vê Não É comer muito Ficar muito inteligente E falar muito inglês Gente, a gente vai sair pra comer Pra aposar o meu alimentário Com o meu irmão e o dela A gente vai ver um filme agora Comer japonês Opa Olha lá O que você faz? É muito quentinho Muito bom Ficar forte Ficar forte Vou te pôr-vo загular o seu Eu vou te pôr-vo Obrigado.